Salve, rapaziada! Mais um vídeo no canal, mano. Tá eu aqui, o Mano Dogs. O Mano Dogs tá aqui, ó. Com o bonezinho da Nike, a barreta. Tem que tosar o cabelinho dele. Essa semana eu vou levar ele pra tosar. Como é tamanhoso. Esse cachorro é zico. Rapaziada, olha só que edição maravilhosa, mano. PS4 Fat, edição do Metal Gear de Phantom Pain, mano. É muito raro achar um desse aqui no Brasil. Se eu não me engano, tem um só no Mercado Livre à Venda, mas não chega nem perto esse daqui. Esse aqui tá com caixa, manual, jogo, completinho. Se vocês gostam, rapaziada, desse tipo de conteúdo, de edição limitada, deixa o likezinho no vídeo. Isso ajuda bastante e motiva mais a gente a estar atrás, né, desses aparelhos pra mostrar aqui pra vocês. Tanto eu fico motivado a gravar e o cachorro fica motivado a aparecer no vídeo. Né, mano? Tá quietinho hoje. O que aconteceu com vocês? Tá curioso, né, vagabundo? Rapaziada, vamos abrir aqui pra te dar uma olhada. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada na caixa, né? Pode ver que ela é um pouco mais larga do que a caixa do Fat padrão, né? O Fat geralmente é mais slim. A caixa do modelo europeu, rapaziada, ela é branca, tá ligado? Tem uns desenhos em vermelho e tal. É muito louca. Só que essa daqui tem um detalhe preto que ficou legal pra caramba também. Aí aqui do lado tem o nome do jogo, Konami e tal. Eu não manjo muito de Metal Gear, mano. Quem gosta mesmo é uma Andrezão, mas não vai ficar nem pra mim, nem pra ele, esse aparelho aqui. A gente vai colocar pra venda. Na verdade, eu comprei junto com ele, esse aparelho, certo? Cachoro tá aqui, hein? Sentinela. Tá natinhando por quê, vagabundo? Eu comprei junto com ele, rapaziada, mas vai pra venda, tá? A intenção foi adquirir esse aparelho, fazer conteúdo pro canal e colocar pra venda. Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que é o primeiro link aqui da descrição, que provavelmente já tá lá a foto no Stories com preço e tudo, se é que não tenha vendido ainda, mas dá uma conferida lá, fechou? Vou abrir aqui pra gente dar uma olhada. O aparelho é de 500GB, né? Padrãozinho, os FET. Acho que, se eu não me engano, teve só uma ou duas edições do PS4 FET que veio de 1TB. Eu não tenho certeza. O aparelho é japonês mesmo, como eu tinha falado. Tem as inscrições e tal. Aqui mostra algumas edições também que saíram do Metal Gear. Da hora, né? Se eu não me engano, aqui vem até o Steelbook, rapaziada. Por isso que a caixa mais larga tem um compartimento que vem o jogo. Agora vamos parar de ladainha e vamos abrir aqui o bichão, mano. Se é louco, rapaziada, esse aparelho aqui é lindo demais, mano. Eu tenho certeza que esse daqui sim vai valer muito dinheiro daqui a uns tempos, porque é muito difícil de achar. Você abrindo aqui, ó, já vê direto aqui o jogo. Ó, saiu junto com o papelãozinho aqui. Vou tentar puxar um só. Vamos ver como é que é. Rapaziada, o negócio veio tão bem embalado, mano. Ó, vem um papelzinho aqui, ó. Tipo um blisterzinho. O jogo. Aqui é tipo uma... Não é metal, não, tá? É papelão. Um papel duro, tá ligado? Aí vem o jogo. Mídia física. Padrão. Um livro. Eu achei que era Steelbook, mano. É um livro, tá ligado? Deixa eu ver. Será que é CD de trilha sonora, alguma coisa? É um Blu-ray, sei lá. Não sei. Acho que o jogo não é que o jogo tá dentro do outro. Vem tipo um... Um mapa que eu não vou abrir. Tá lacrado. E vem um... Parece que é um livrinho também que parece Steelbook, ó. Lembra metal. E tá lacrado. Eu não vou nem abrir também. Depois eu guardo com cuidado aqui do jeito que estava antes. Fechou? Ah, aqui tá o bichão. Aqui não tem mais nada. Beleza? Deixa eu tirar daqui da caixa. Controle. Os cabos de ligação. O cabo de ligação é padrão. É o fone de ouvido, o cabo HDMI, cabo de força, o cabo USB. Isso daqui não precisa nem mostrar. Todo mundo já conhece. E o controle. Meu Deus do céu, mano. Para quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou fanático por controle de PS4. Eu tenho uma coleçãozinha aqui. E esse, mano. Esse é muito, mas muito difícil de achar ele sozinho. Eu acho que não saiu nenhuma edição dele tipo sozinha, tá ligado? Para você comprar. Pelo menos é que eu sei. Então só vê no aparelho mesmo. Olha que lindão, mano. Diamantes dogs. Aí, dogs. Cachorro de diamante, ó. Aqui, ó. É, não ligou muito, não. Ó, rapaziada. Que bonito, mano. Zero. Zero, zero, zero. Tem uns detalhezinhos vermelhos ali, né? No D-pad. Digital. Mano, muito louco. Muito louco. De verdade, você é louco. Parece a cor do Steel Black. Que é a edição que teve aí do Play padrão. Só que com esses detalhes aqui, ó. Do dog mal. Louco, né? Eu que não manjo muito do jogo. Não sei do que se trata. Esse dog aí. Esse é algum símbolo. Não sei. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, mano. Que de Metal Gear, eu não manjo muito. Aqui é o cabinho para carregar. O controle. E aqui está o bichão. Ave Maria, mano. Lá no fundo tem alguma coisa que eu já vou ver aqui. Vamos tirar ele aqui primeiro, né? Vamos lá ver o que tem no fundo. Tem um cardzinho aqui, ó. O manual. Ó, vem o manual do aparelho. Vem um... Algum esquema aqui, ó. Da... Da Amazon. Amazon japonês. Algum código. Com certeza já não serve mais. Vem um esqueminha aqui do... Do mano. Para jogar um Vita. Não manjo. Mano, está tudo em japonês. Aqui está escrito Nissan Lame. De carne, de galinha. Não sei. E o Manuel também, que é em japonês. Mano, diferentão, hein? Até o Manuel aqui é diferente. Bem louco. Bem louco, de verdade. A caixa agora ficou vazia, né? Ficar vazia é embaçada, né? Ficou vazia. E vamos para o bichão aqui, mano. Você é louco. O rei deles. Pela primeira vez, eu pego esse aparelho em mãos. Na verdade, eu nunca vi de perto, né? É a primeira vez, mano. Rapaziada, que coisa linda. Olha só. Tem que abrir até com cuidado. Ó. Vixe. Vixe. Vou até aproximar a lente aqui, ó. O mesmo símbolo que está ali no controle, está aqui em cima. Ele é, né? Black Piano, que é vermelho, né? É tipo um vinho. Mas tem tipo uma pegada de piano. E pode ver, ó. Está em perfeito estado, mano. Nem risco tem direito. Aí tem um nomezinho ali, ó. Metal Gear Solid V. The Phantom Pain. Tactical Spin, isso aqui da lá. Mano, operações especiais, não sei o quê. No inglês, é o melhor que tem no mundo. Ali o símbolo é dourado, mano. Muito louco. Tem essa faixa dourada aqui em cima também. Aqui é padrão. É fosco, igual do PS4 normal, ó. Do preto. Só que com essa cor, né? Parece... Olhando daqui, parece um vinho. É, pela câmera do celular também. A câmera do celular aqui está deixando um pouco mais vermelho. Mas aqui está parecendo um... Está tipo um tom de uva, tá ligado? É diferente, mano. Os botões são físicos. Não é touch. Igual dessa versão que eu tenho aqui. Esse aqui é botão físico. Dourado até, ó. Mano, lindo, lindo, lindo esse aparelho aqui, rapaziada. Olha só. Lacrado, zero bala. Mano, tem um pó. Tem um pozinho de nada. Para dizer que não tem pó, tem um pozinho de nada aqui. Que pode ser até na hora que o André pegou para olhar. Que é a hora que eu peguei ele na loja lá a primeira vez, rapaziada. Não tinha nada nele, mano. Zerado. Pode ver, não tem nem pó ali no símbolo do Play, que geralmente fica. Mano, você é louco. Rapaziada, fala aí o que vocês acharam desse aparelho aqui, mano. Eu, particularmente, acho que de todos os PS4 Fat, esse é o mais lindo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Pulando esse, aí eu já acho o do Uncharted, que eu ainda não mostrei no canal, mas em breve eu vou pegar um para mostrar para vocês. O do Uncharted, ele é azul. E em terceiro lugar, mano, dos FET, eu acho o do Destiny. Acho bonito aquele do Destiny. Mas, mano, isso daqui não tem para ninguém, hein. Isso é louco. Coisa linda, rapaziada. Olha só, mano. Aí você pega o controlão aqui, ó. Que é os detalhes vermelhos. Chique, hein. Isso é doido. Lindo demais. E, rapaziada, o que vocês acharam, mano? Deixem nos comentários aí. Então é isso aí, turma. Mais um vídeo no canal. Mais um aparelho de edição especial que a gente mostra aqui também. Tem uma aba só para isso. Uma aba não. Tem uma playlist só disso aqui no canal, rapaziada. Só de consoles edições especiais que eu já mostrei aqui. Então, se você tiver interesse em ver os outros, é só clicar. Vou deixar o cardzinho aí para você clicar. E, mano, é isso. Rapaziada, obrigado mais uma vez se você assistiu até aqui. Se gostou, como eu já falei no começo, deixa o like. Compartilha com seu amigo e fala, mano, já viu essa edição aqui, ó? Muito louca e tal. Ajuda o canal a crescer mais. Agradeço bastante. Essa semana teve vídeo praticamente todos os dias. Pretendo continuar assim. Tanto eu quanto o André estamos focados em postar mais vídeos. Sei que vocês cobram e gostam bastante. E nós só temos a agradecer, rapaziada. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Lembrando, de quarta e domingo tem live aqui no canal. A gente começa depois às 10. E às vezes tem umas lives surpresas. Então, fica ligado aí. Fechou? Tchau. 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 Obrigado.